ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, você sabe que uma coisa é ouvir, outra coisa é aceitar, olha o que Deus diz, ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida, você sabe fazer essa conta, não sabe, multiplicar, eu fiz 60 agora, se for multiplicar esse negócio aí, olha só, olha que coisa linda a palavra de Deus, há muitas pessoas, que nos ajudam com conselhos, e orientações, enfim, e nos ensinam algumas regras básicas, mas o que funciona mesmo, o que tem eficácia, chama-se palavra de Deus, preste atenção, ouve, filho meu, primeiro, o carinho, a consideração, o amor de Deus, o afago que Deus faz ali, chamando eu e você de filho dele, tem coisa melhor do que isso? eu encontrei um negão maior do que eu, só que não era gordinho que nem eu não, era só massa mesmo, aqui na rua, aqui perto do shopping do meu amigo Isan, é mega polo, não é? ele veio para o meu lado, assim, o braço dele, na grossura de um, uma árvore quase, falei, será que ele vai me assaltar? e ele chegou, apóstolo, me chamou de filhinho, alô, meu sobrinho estava comigo, meio da rua, e ali é cheio de, né, de gente, é muita gente, barraca, não sei o que, me chamam de filhinho, eu falei, filha um, você quer dizer, né? e eu falei, peraí, um negão de dois metros de altura, por um metro de largura, só músculo, e ele falou, tem um salão aqui, você pode ir lá, eu falei, rapaz, estou tão corrido, mas só o fato de você me chamar de papai, eu ganhei meu dia, e eu fiquei com aquele negão, com aquele braço, vai ser passar o braço em mim, eu estou quebrado, aí começou a contar as bênçãos na vida dele, da esposa, aí eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, eu sou um privilegiado, sabe por quê? o sujeito pede para um comedor de angu, chamar ele de filhinho, que ele vai ganhar o dia, vai ficar feliz, Deus chama a gente de filho, toda hora, e a gente não atina, não atenta para isso, olha o tamanho do pai, olha a riqueza do pai, a grandeza, a importância, olha o que Deus diz, filho meu, aceita as minhas palavras, perdão, volta lá filho, ouve filho meu, e aceita, as minhas palavras, e se te multiplicarão, o quê? o quê? basicamente, para se viver muito, para se viver bem, qual é a receita? aceitar as palavras de Deus, e ouvir, ouvir no sentido da prática, da obediência, amém? no caminho da sabedoria, te ensinei, e pelas veredas da retidão, te fiz andar, em andando por elas, não se embaraçarão, os teus passos, se você andar nos caminhos de Deus, você não vai se embaraçar, quando alguém embaraça os passos, acontece o quê? cai, e se correres, não tropeçarás, retenha a instrução, e não a largues, a palavra instrução, já começa a disciplina, o ensinamento, é, ouvir as palavras de Deus, faz viver bastante, mas elas não são, sempre agradáveis, aos nossos ouvidos, não, Deus não vai falar sempre a meu favor, aparentemente, em alguns momentos, ele vai falar em forma de disciplina, de correção, é a relação de pai e filho, seu pai e sua mãe, nunca falaram, ou, nem sempre, perdão, falaram palavras de amor, já te chamaram de desobediente, já impôs um castigozinho, não é verdade? então, Deus, não é sempre que você vai chegar, vai vir à igreja, e vai sair daqui, puxa, hoje, a pregação foi linda para mim, não, em algum momento, você vai ser disciplinado, vai ser corrigido, vai ser exortado, porque a palavra de Deus é isso, Deus não está preocupado, com que eu vou pensar, da pregação, a preocupação de Deus, é que eu ande, no caminho dele, para não tropeçar, como diz ali, retei a instrução, e não a largues, olha que coisa, extraordinária, guarda, porque ela é a tua vida, não entras na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus, evitam, não passes por ele, desvia-te dele, e passa o largo, pois, não dormem, se não fizerem o mal, o ímpeno, é o perseguidor, e foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém, tem gente que já acorda, com esse pensamento, se eu não fizer mal a alguém, eu não vou estar satisfeito, e faz, é isso mesmo, eu, eu estava meditando, madrugada nessa palavra, porque, comem o pão da impiedade, e bebem o vinho, das violências, mas, o caminho dos justos, ou a vereda, quer dizer caminho, porém, o caminho dos justos, é como a luz, da aurora, que vai brilhando, presta atenção nisso aí, mais e mais, até ser dia perfeito, o caminho dos justos, é como a luz da aurora, que vai brilhando, mais e mais, até ser dia perfeito, o que que é, o que que é, o caminho dos justos, o nosso caminho é o que? é a nossa vida, é a nossa vida, tá, o caminho é a vida, cada dia, que é uma S, é um pedacinho, da estrada que você anda, ou seja, da sua vida, tá, e olha que coisa extraordinária, o caminho do justo, é como a luz, de que? Quem sabe o que é a aurora, você sabe o que é a aurora? Tem gente que tem o nome de aurora, não tem? Tem alguma aurora aqui? A senhora é a aurora? Não, por que você levanta na mão então? O povo gosta, é, mas na internet, eles falam, esse Valdemir é mala do cara, não é, é o meu ritmo, olha que nome lindo, a aurora, a aurora, a aurora é o começo do dia, a aurora, é quando o sol, ele começa a mandar, as partículas de gás, presta atenção, não vou te explicar, a aurora se dá, todo mundo já ouviu falar, a aurora boreal, boreal é referência ao, ao mistério norte, não tem nada a ver, referência ao mistério norte, a aurora, eu tenho, eu, de vez em quando eu ponho no meu, no meu celular, no perfil, eu tenho várias fotos, como eu durmo, pouco, e às vezes eu estou pescando de noite, eu vou até de manhã cedo, aí, aí surge a aurora, aí eu pego o celular e começo a tirar foto, eu ponho, o meu perfil agora tem um, quem tem meu celular aí, pode olhar lá, quem tem meu perfil, puxa aí para você ver, a foto, a aurora, a aurora é quando o sol, não apareceu ainda, mas as suas partículas de gás, estão entrando em choque, isso aí é do meu perfil, é? Com o campo magnético da terra, presta atenção, a terra, ela forma um campo magnético, que é uma espécie de escudo, contra os raios, contra essas partículas, e em choque, ela forma essas cores, essas luzes, só que o interessante, o interessante, olha que linda essa foto, interessante aqui, enquanto o sol, não se impõe, esse campo magnético, que é uma espécie de escudo, ele resiste, chega uma hora, que ele não pode resistir mais, aí o nome é dia perfeito, o sol sobressaiu, o sol vence, não tem jeito, a terra se defende, com o seu campo magnético, aí, essas partículas de gás, batem e formam, essa coisa linda, 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 aurora, já teve gente, que usou a seguinte expressão, engraçado, hoje não teve sol, desde que há mundo, sempre teve sol, as nuvens estão logo ali, pega um avião, e fura a nuvem, e você vai estar exposto ao sol, o sol nunca deixa de brilhar, e de existir, aliás, você ouviu falar em bateria solar, pode estar nublado, que a placa solar, capta os raios, a energia, e carrega a bateria, mesmo jeito, porque o sol não deixa de existir, não tem jeito, o sol se impõe, o que quer dizer, o que tem a ver isso aí com a minha vida, se você é o crente, se você é o justo, se nós somos os justos, a nossa vida pode parecer nublada, escura, trevas, mas, há uma lei, Deus estabeleceu uma lei, que o sol, ele começa com a aurora, e vai brilhando, brilhando, brilhando mais e mais, até ser dia perfeito, a sua vida é igualzinho, a luz da aurora, pode estar, não sou eu que estou dizendo, não, não vem, não vem jogar confete, e falar, o Valdemiro é sábio, olha o que ele, eu não estou falando nada, eu estou só mostrando o que é, Deus está falando, o Valdemiro, está meio escuro ainda, na sua vida, mas você é justo, a minha luz, vai brilhar, 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 daqui a pouco, é dia perfeito, na sua vida, daqui a pouco, é dia perfeito, na sua vida, ah, mas eu não vejo saída, ah, é como o sol, às vezes, tem hora, tem dia que você não vê o sol, mas ele está lá, até quando o sol parou, ele estava lá, quando alguém orou, até quando o sol retrocedeu, para retroceder, porque ele estava lá, o sol está lá sempre, aliás, o sol nunca se apaga, tem gente que lá em Cisneiro, eu achava que o sol descansava, entendeu, mas não, se ele não está brilhando aqui, está brilhando lá no Japão, lá na Austrália, mas, a vida do justo, o caminho do justo, é como a luz da aurora, olha que coisa linda, a aurora é linda, eu prefiro, o nascer do sol, do que o pôr do sol, é, quando o sol, está indo, para outro lugar, na verdade, a terra que gira, e, e o sol está brilhando, em outro lugar, e aqui está escurecendo, eu observo, é bonito, mas o nascer do sol, ele traz, ele traz vida, ele traz vitaminas, ele traz força, e as vezes, é natural, até o tempo, até o sistema, que Deus estabeleceu, em algum momento, vai nublar, vai, vai ficar cinzento, mas o sol está lá, é, primeira brechinha, é, ele, 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 ele fura, perfura as nuvens, e aí, vem os raios, então, a coisa é gradativa, não tem essa, de o sol nasceu, já, já fica perfeito, o dia, não, ele vai surgindo, o brilho, o brilho, a luz da aurora, ela, ela vem de forma gradativa, agora, por exemplo, você não consegue ver, aquelas cores, mais, porque, já é dia perfeito, não é, mas, ela, ela é gradativa, vai brilhando, mais, e mais, não é, é que a terra, vai resistindo, sabe, o campo magnético, vai resistindo, e aí, dá esse choque, esse embate, essa, e, e forma, essa coisa linda, são as cores maravilhosas, da aurora, eu sou encantado, com isso, eu tiro foto, onde eu vou, nesse momento, tem gente que nem, tem gente que quando acorda, a aurora já acabou, é, eu acordo, ainda não apareceu, isso aí, depois começa a aparecer, ó, daqui a pouco, é dia perfeito, Deus está dizendo, alguma coisa para você, e para mim, Deus está dizendo, é possível que, alguns dias nossos, estejam nublados, sim, escuros, cinzentos, é, desde que, que nascemos assim, mas, o caminho do justo, é como a luz da, da aurora, vai brilhando, 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 é, o que que Deus está dizendo para você, que, se nesse exato momento, está escuro para você, está cinzento, está difícil, não se preocupa, porque, se a, se a terra, não consegue, reter o sol, ou deter o sol, ninguém, deter a luz de Deus, sobre a sua vida, ninguém, 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 e você, não depende de mim, nem de religião, olha lá, você pode ver que, a palavra de Deus, não fica batendo, nesse negócio de religião, ali diz o caminho do justo, ou seja, quem prima pela justiça, quem busca, procura ser justo, fatalmente, vai ver brilhar, a luz de Deus, na sua vida, é, vai ver brilhar, e se tem uma coisa, que não falha, isso aí, é a palavra de Deus, não falha, tudo é propósito de Deus, a terra, a terra, ela precisa, do sol, como eu e você, precisamos da água, mas ela, ela cisma em combater, propósito de Deus, Deus, ele se mostra, nas suas obras, quem não acredita em Deus, que há Deus, é porque não observa, essas coisas, paradoxalmente, os que mais se informam, os que mais estudam, são os que mais se distanciam de Deus, e era para ser o contrário, alguns médicos, já falaram para mim, teve um médico renomado, falou assim, falou, foi lá, hoje eu não estou trabalhando, vim cá para receber o senhor, quem falou, não falaram, que o senhor vinha aqui, eu fui orar um senador, lá na época, eu falei, o senhor acredita em Deus, ele falou, se eu não acreditar em Deus, o tanto que eu estudei, sobre o corpo humano, ninguém mais vai acreditar, ele falou, fiquei emocionado, a complexidade, falou, como é que funciona, como é que funciona, essa coisa toda, e o sincronismo, enfim, e, basta um defeitinho, uma deficiência, e aí começa a complicar, e tal coisa, eu falei, é doutor, eu admiro muito vocês, mas eu afirmo que, tem defeito, que essas máquinas, contraem, e só Deus para consertar, ele falou, é verdade, só Deus para consertar,